Olá pessoal, eu sou o professor Anaíl do programa Música na Escola e estou aqui para mais uma aula. Passando também para relembrar a nossa aula passada, que falamos sobre a história do samba Que Chaveira da Madinha, que é daqui da nossa cidade, de Feira de Santana. Quem não tem uma oportunidade pode precisar um pouquinho na internet que vai descobrir, certo? E hoje vamos falar sobre a aula, o tema da aula vai ser sobre Orgonologia dos Instrumentos. Aí você, aluno, vai estar me perguntando, mas o que é Orgonologia? Orgonologia é a classificação dos instrumentos. Assim como nós, família, temos a nossa família, cada um tem sua família, então os instrumentos também não é diferente, né? Ele tem a família dele e é classificado dentro de quatro categorias. A gente vai estar falando aqui sobre a construção de cada um. Claro que eu não posso colocar todos os instrumentos devido ao tempo, mas eu vou falar só um pouquinho de cada um que a gente pode estar mencionando. A gente vai falar sobre a questão da sonoridade de cada instrumento, a tensão, como é a afinação dele e tal, certo? Então, assim, é dividido em quatro categorias. Vamos começar falando sobre a primeira categoria, que é a categoria dos cordofones. Cordofones, professor, o que é isso? Cordofones é violão, guitarra, baixo, cavaquinho, certo? Esses são cordofones. Então, vou aqui apresentar para vocês um instrumento muito conhecido, né, de todos, que é o violão. Violão. Existem violões de nalho e de aço. Corda de nalho e de aço. Aqui são as cordas, né? Aqui a caixa acústica dele. Aqui são as tarraxas, tá ok? Que é onde a gente tem violão. Então, antigamente, uma curiosidade, né, antigamente, os instrumentos eram feitos com tripa de animal, certo? Principalmente os instrumentos de cordas eram feitos com tripa de animal. Aí, com o passar do tempo, né, com a evolução, hoje já se encontra com corda de aço e corda de nalho. Eu vou aqui tentar tocar uma música, né, do cantor Alceu Valença, a anunciação, tá? Tá? O som para o novo 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 Certo? Então, deu para vocês entenderem mais ou menos um pouquinho, né? E ouvir. Beleza. Agora, vamos falar sobre a próxima categoria, que é o membranofone. Membranofone, pelo Deus, o que é isso, professor? Então, quando fala membranofone, a gente pensa que é a membrana, na verdade é a membrana mesmo, do instrumento. Para entender melhor, vamos falar aqui da bateria, que é um instrumento que tem as peles, né? Que também, antigamente, até hoje, era com pele de animal. Mas, hoje, já tem com pele leitosa, aquela pele branca, ou pele porosa, tá? Então, dentro dessa categoria, que eu falei agora, são instrumentos de percussão, que chamam membranofone. Eu apresento para vocês um instrumento muito conhecido, né? Aqui é o pandeiro, aqui a pele, aqui é o aro, aqui é as ferragens, certo? Onde pressiona a pele e afina de acordo com o gosto de cada músico. Aqui são as platinelas do pandeiro, certo? E, depois, ele é afinado, a gente pode tocar. Beleza? Aí, eu apresento mais outro instrumento, rapidamente, para vocês, que é a zabumba. Um instrumento bastante conhecido como forró, né? Aqui é a maceta, aqui é o bacalhau. Aqui a gente tira o som grave e a gente tira o som agudo, correto? Beleza? Então, aqui também a gente viu, né? Tem duas peles, tem uma pele aqui, outra pele aqui, a ferragem, e aqui o antimônio. Essa partezinha aqui das canulas que prende para afinar. Você vai afinar a parte grave e a parte adulta, correto? Agora, vamos falar da próxima categoria, que é o aerofones. Aerofones, flauta, trombone, trompete, sax, correto? Esse instrumento aqui é bastante familiar, eu acredito, né? Aí, você deve perguntar assim, eu achei que, professor, o senhor falou que a usar aerofone é de sol, onde é que é flauta, trombone, trompete, sax. E o senhor me aparece com a sanfona, não entendi. A sanfona é um instrumento de sopro? Aí eu digo para você, vocês acham que é ou não? Pois é, pessoal, a sanfona é um instrumento de sopro. Ela depende do ar desse fôlego, para que, através do sopro, né? Que é o vento que está passando por aqui, passa por dentro das válvulas das vozes, para conseguir, para conseguir, no caso, executar o som, entendeu? Ela tem esse suspiro aqui, ó. Não sei se você pode dar para conseguir ouvir aí, ó. Tá vendo? Então, ela é um instrumento de sopro, tá certo? Vou tocar um pouquinho aqui para vocês ouvir. E eu acredito que vocês conheçam, a música está bem tocada aí, né? Bem tocada, a voz da moçada. Certo? Então, não esqueçam. Sanfona é um instrumento de sopro, tá certo? Ela se classifica dentro da categoria aerofones, tá certo? E agora, por último, vamos falar sobre a última categoria, que é o indiofones, indiofones, que, na verdade, não são nem um instrumento desse que eu falei. Nem de ar, nem de pele, nem de membrana, nem de corda. E aí, você vai dizer, assim, professor, então, que instrumento é esse? Vou apresentar para vocês. O indiofone, eles estão dentro da categoria triângulo, cachixi, chocalho, xilofone, marimba, certo? Vibrafone. E eu apresento para vocês o triângulo. Esse instrumento aqui, ó. O indiofone, que incide também no forró. Certo? Além do instrumento, tem um chocalho, que você também pode, que está fazendo em casa. É fácil, você vai pegar uma garrafinha aqui, cortar, colocar umas pedrinhas, pegar aqui uma fita isolante e, ó, você vai fazer um quadrozinho também. Certo? Bem, gente, para finalizar nossa aula, a última categoria que eu não falei, mas ela não se encaixa, assim, dentro das quatro categorias, que é o teclado. O teclado é um instrumento elétrico, né, sintético. Ele é elétrico, né? A guitarra, porém, ela é, além de ser elétrica, mas ainda ela se encaixa dentro do cordofone, porque ela é um instrumento de corda, certo? E o último, o piano. O piano você fica assim, e aí? O piano é de... É um instrumento de tecla? Um instrumento de cordas? E aí? O piano, gente, é um instrumento de cordas, certo? Se você tiver a oportunidade de ainda pesquisar na internet, vai ver que é um instrumento de corda, tá certo? Desde já, muito obrigado, um excelente dia para vocês, e nos encontramos na próxima oportunidade. Tchau! Aquele abraço! Tchau! Tchau!